Boa tarde galera, seja muito bem-vindo ao Ronda Geral que começa neste momento. Olha, no programa de hoje nós vamos falar de alienação parental. Quando o pai ou a mãe fala mal do outro para o filho ou manipula psicologicamente a criança. Nós vamos contar a história de um empresário que após terminar o casamento ficou impedido de ver o filho, uma criança de 7 anos. E para piorar, a mãe teria cortado redes sociais e telefone para que o contato não existisse mais. Uma especialista vai falar sobre o assunto e falar das consequências, bem graves por sinal, que essa alienação pode trazer às crianças. É daqui a pouquinho, não saia daí, tá? A gente começa falando do ataque a moradores de rua na Vila Rubim em Vitória. Criminosos em um carro atiraram várias vezes em direção às pessoas que estavam dormindo no local. Duas delas foram atingidas. A polícia agiu bem rápido e prendeu o homem que dirigiu o carro durante o ataque. Ele negou o envolvimento. Suzy Faria e Alex Pereira contam essa história de violência pra gente. A rua Cleto Nunes, na Vila Rubim em Vitória, foi palco de mais um atentado contra os moradores de rua. Por volta das três e meia da manhã, atiradores dispararam contra o local. Eles estavam em um veículo prata. Dois homens que estavam aqui indo em direção à rua tentaram correr, mas foram atingidos. Um deles foi baleado no pescoço, abdômen e braço. O outro, no ombro e abdômen. Os dois foram socorridos para o Hospital Santa Casa e urgência e emergência em Vitória. O alerta da tentativa de homicídio foi passado via rádio às viaturas pelos ciores. E na avenida Carlos Lindenberg, a viatura do soldado Rodrigues visualizou um carro prata com as mesmas características. E resolveram abordá-lo. Por imaginar que se tratava do veículo, a gente decidiu realizar a abordagem. O indivíduo adentrou o bairro Alvorada, pela rua Felicidade Siqueira. E aí nós demos ordem de parada, ele ainda resistiu, acelerou, freou o veículo por diversas vezes na tentativa de estrear a guarnição. E aí solicitamos apoio das demais viaturas quando conseguimos realizar a abordagem. O soldado conta que o motorista, identificado por Francis Souza Oliveira, de 33 anos, tentou negar o envolvimento. Mas a história mudou quando uma munição do mesmo calibre, usado em crime, foi encontrada dentro do carro. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo. Porém, dentro do veículo, consegui encontrar uma munição .40. Fato que poderia ligar o indivíduo à tentativa de homicídio ocorrida no município de Vitória. A munição estava onde? Sim, estava no banco do motorista. Mesmo o calibre também que foi encontrado por peritos, hoje pela manhã, ainda na cena do crime na Praça da Vila Rubim. Na porta das lojas, diversos furos provocados pelos tiros, alguns antigos e outros recentes. Só nessa loja foram cinco, apenas do ataque de ontem. Uma das vítimas correu para a Santa Casa de Misericórdia, onde ainda estaria internado. Ele reconheceu Francis Souza Oliveira como o motorista do carro que levava os atiradores. Sem saída, Francis contou à Polícia Militar que foi abordada em um bar pelos atiradores que ofereceram dinheiro. O carro que ele usou não tinha restrição. Ele disse que os indivíduos chegaram, ele estava num bar, bebendo, e os indivíduos chegaram e ofereceram uma quantia de 500 reais para ele, para ele fazer o transporte até o local do fato. De acordo com a informação de testemunhas, essa dupla já vinha cometendo vários assaltos daqui na região e já estavam na mira de alguns traficantes, porque estavam também atrapalhando o movimento de venda de drogas. Inclusive, uma terceira pessoa que já estaria jurada de morte, que ontem não estava aqui, teria assaltado a mãe de um traficante aqui da região. E que, por isso, já estavam sendo visado por eles. Se essa situação de ontem, dessa madrugada, tem relação com essa informação, só mesmo a polícia agora nas investigações para poder dizer. Testemunhas contaram ainda que o carro com os atiradores estava circulando pelo local desde as duas horas da madrugada. Os atiradores agora estão sendo procurados pela polícia. Pois é, a gente vê aí que é um caso de intolerância, né? São pessoas que não aceitam aquela condição, tem algum problema dentro delas, né? E acabam cometendo esse tipo de crime. Em junho deste ano, teve um caso semelhante também ali na Vila Rubim, em Vitória. Vamos aguardar, então, aí as investigações da polícia para saber como é que vão ser os próximos capítulos. Em Linhares, uma história, gente, de embrulhar o estômago. Um homem foi preso por suspeita de estuprar duas crianças. Para atrair as vítimas, ele oferecia balas e pirulitos. Quem tem mais informações para a gente é a nossa repórter policial, Suzy Faria. Vai lá, Suzy! Pois é, Isabela, muita maldade, não é mesmo? A gente continua dia a dia relatando esses casos, na esperança que eles terminem mais pelo jeito. E esse aí aconteceu em Linhares, no bairro Aviso. De acordo com a informação de populares, a polícia militar, eles viram esse suspeito de ser o abusador indo ao supermercado e comprando balas, bombom, biscoito, enfim, as guloseimas. E usando isso para atrair as crianças até um quintal, onde essas crianças foram abusadas. Pois bem, a mãe dessas duas crianças, hoje, levaria os dois para fazer exames no departamento médico legal para comprovar ou não se houve o abuso. E imagina só que na hora que ela estava saindo de casa, quem é que ela viu? Exatamente o suspeito de ser o abusador. Ela, então, ligou para a polícia e o suspeito foi preso. E aí, Isabela, me faz lembrar daquele conselho que a mãe da gente, os pais da gente davam quando a gente era pequena, né? Que se algum adulto chegar perto oferecendo bala para te levar em qualquer lugar, não aceite. Bem, um conselho antigo que, como a gente vê hoje, ainda continua bastante atual. Não é mesmo? Com certeza, Suzy, é verdade. É por isso que nós temos, ó, que ficar de olho nas crianças. Porque a criança, ela é ingênua. Ela não enxerga a maldade nas pessoas. Nós, adultos, que já temos mais maturidade, vivência, né? É que devemos perceber e nunca confiar 100% nos outros. Tem que ficar lá com o pé atrás sempre, né? E ficar de olho no comportamento da criança também se muda. Quando ela sofre algum tipo de violência, ela muda o comportamento. Sobre esses casos de pedofilia, inclusive, eu acho que a legislação tinha que ser até mais dura, com o tratamento médico ali junto da prisão, porque dificilmente nós vemos esses casos de recuperação, né? Que a pessoa é presa por pedofilia, por estupro, né? E volta, infelizmente, a cometer o crime. Então, é uma pena que a gente veja cada dia mais esses casos. Olha, agora a gente vai mudar o assunto, porque, olha só, no próximo domingo, o Capixaba Cap vai realizar o sonho do seu carro na garagem. Aliás, carro não, são carros. Tem o Toro Endurance, mais um Fiat Mobi Easy, juntos, só no quarto prêmio. Gente, são dois carrões juntos. E ainda tem 5 mil reais no primeiro prêmio, 5 mil no segundo prêmio e mais um Honda PCX 150 no terceiro prêmio. E o Giro da Sorte também é especial, com 10 smartphones Samsung Galaxy, no valor de mil reais cada. E sabe qual a melhor parte disso tudo? Pra concorrer a todos esses prêmios, é só você adquirir aqui, ó, o seu certificado por apenas 5 reais. E comprando o Capixaba Cap, você ajuda a Vitória Down. Você pode comprar o seu certificado num ponto de venda ou pelo site e também pelo aplicativo disponível para Android e iPhone também. Certificado de Contribuição Capixaba Cap, custa pouco sonhar. Rodou a vinheta e hoje é dia de bater o martelo aqui no Rondo. Nosso querido advogado, doutor Petroni, está aqui. Sempre pronto para ajudar a bater esse martelo, né, Isabela? Que bom! Maravilha, né? Maravilha, ela é toda elegante hoje, branco e vermelho. Obrigada. Até sepou no Natal, né, praticamente. Com certeza. Mas estamos aqui mais uma vez para ajudar a bater o martelo, para mais uma vez ajudar a tirar algumas dúvidas. E às vezes a gente vê que muita coisa é muito igual, porque a gente demonstra com isso aí, que as empresas acham que estão teimosas demais em tentar dar sequência àquilo que a lei determina. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro, principalmente nas questões de troca de produto, de verificação de produto para mandar para assistência técnica, ou até mesmo no atendimento às demandas do consumidor. Então a gente vem aqui toda semana para te ajudar de alguma forma. E é muito bacana, porque são coisas às vezes simples, né, para quem é da área, mas para o morador fica aquela embolação na cabeça, meu Deus, o problema que não resolve, né? É verdade, tem meios para isso, tá? Tem meios para isso, é o mais importante. Vamos então para o primeiro telespectador. Vai ser um vídeo, vamos lá. Olá pessoal do Ronda Geral, boa tarde. Estou aqui para fazer a minha reclamação, que é mais ou menos uns dois anos. Eu comprei este televisor, que aparece aqui. O que aconteceu? Ao fazer a instalação do televisor na minha residência, eu ia tentar rosquear a antena do meu prédio no televisor, que tem um encaixezinho que a gente rosqueia a antena. Este encaixe, ele soltou na minha mão, como se tivesse quebrado. Eu comprei a televisão por mais ou menos umas três horas da tarde, três e meia da tarde, e por volta das dezenove horas, eu voltei à loja com o televisor, expliquei o que havia acontecido. Eles me afirmaram que aquilo ali não acontece, e deram a entender como se eu tivesse comprado o televisor, chegado em casa e ter dado pancadas no televisor. O que eu achei um absurdo. Marcos, Guilherme, doutor, ele quer saber o que ele faz a partir de então? Ah, tá. Olha só, Marcos, a questão aqui é o seguinte. Pelo que você falou no começo do vídeo, que já tem dois anos que você comprou esse televisor, né? A gente tem que ficar sempre atento a isso, que o consumidor tem que correr atrás, ele tem que correr atrás dos seus direitos. Não fique esperando, não. Ele falou também que logo depois, ou seja, ele comprou acho que três horas da tarde, e no final do dia procurou a loja. E a loja deu a entender que o problema era do consumidor. Não, olha só, se teve um problema, que esse problema poderia ser do rosqueamento desse interruptor da antena na televisão, a loja poderia já verificar isso aí e de imediato fazer a troca desse produto. Até mesmo pelo curto período de tempo que ele retirou da loja. Agora, se a loja teve dúvida em relação a isso, é obrigatório que se envie para assistência técnica. A assistência técnica vai analisar o produto da garantia, vai fazer o conserto, ou vai falar, realmente o produto não pode mais, tem que ser trocado, ou dar o dinheiro de volta ao consumidor. Aí o consumidor vai ter aquela situação do artigo 18 que ele vai poder exigir. Então, assistência técnica tem que resolver dentro de 30 dias. Isso que eles fizeram de não mandar sequer para assistência técnica está errado. Eles têm que dar essa atenção ao consumidor realmente. Verificou o problema? Eles não são técnicos para isso, para dizer se o consumidor fez errado ou não, se houve um mau uso ou não. É a assistência técnica que vai determinar isso aí. Agora, questão como já passou muito tempo, verifica direitinho se já não prescreveu. Porque também suspende a prescrição uma demanda. Provar ao consumidor que requereu que aquilo fosse feito, fosse corrigido. E a loja não fez nada ou o fabricante não fez nada. Então, tem que verificar isso tudo aí. Se você pegou algo por escrito, realmente com a loja que você levou lá. Ok? Mas nunca durma no ponto. Leva para a loja. A loja não fez, entra em contato com o Procon, que o Procon vai intermediar, porque eles são obrigados a mandar para a assistência técnica. Lembrando que fabricante e vendedor são solidariamente responsáveis. Tá bom? E sabe o que é ruim, Dodo? Quando não troca, a gente já vai criando um ranço da loja, né? Ou até do produto da loja. Você fala, poxa, porque é uma coisa tão simples. Eu comprei agora, não resolveu. É verdade. E aí, você vai levando aquele problema adiante. É muito ruim. Mas o código de defesa do consumidor, é claro. Tem que mandar para a assistência técnica para resolver. Agora, produtos imediatos que você precisa trocar de essenciais, aí não precisa nem mandar para a assistência técnica. Tem um problema? Já pode fazer a troca de imediato. Ok? Ok. Vamos ver o próximo. Vamos lá. Jamile Câmara, de Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. Comprei um aparelho de celular, mas a bateria dele não dura nem oito horas. Isso já tem uns três meses. E desde então, vem junto à loja tentando resolver. Eles disseram que eu deveria ter retornado, no máximo, nos três dias seguintes à compra, mas eu estava viajando e não pude fazer isso. Tenho direito sobre isso, doutor? A mesma situação aqui. A mesma situação. Ou seja, eles falaram assim, se estivesse vindo dentro dos três dias para trocar por ser produto essencial, olha só, é produto essencial. Hoje em dia já é definido isso. Celular é essencial. A loja já poderia ter feito a troca. Caso contrário, você pode fazer exatamente o que eu acabei de falar. Está lá no artigo 18. Tem que mandar para a assistência técnica verificar o problema. É o lojista, é o fabricante, qualquer um deles. Inclusive, existe projeto tramitando aqui na Assembleia Legislativa, de que todas as lojas serão obrigadas a ter uma lista das prestadoras de serviços de assistência técnica dos produtos que são vendidos na loja. Bacana. Para facilitar a vida do consumidor em relação a isso. Então, olha só, a loja é obrigada a te encaminhar para a assistência técnica. Caso ela não encaminhe, entre em contato com o fabricante, que também tem um encaminhamento de assistência técnica. Se nenhum deles está fazendo nada, procure o Procon. Entre em contato com o Procon. O Procon vai ligar, vai entrar em contato com as empresas, abrir uma reclamação, eles vão ser obrigados a dizer o porquê que não fizeram nada. Enquanto isso está sendo discutido, suspender os prazos prescricionais. Então, não se fique preocupado, uma hora vai ser resolvido. Tá bom? Bacana, viu? Vamos lá, vamos para o próximo. Vamos lá. Júlia de José de Anchieta, na Serra. Meu noivo foi assaltado, teve o celular roubado. Como a linha era de conta, ele logo fez o cancelamento. O problema é que a operadora não cancelou, continuou fazendo a cobrança sem ele usar. Que absurdo, hein, doutor? Tá errado. Para não ter o nome negativado, ele pagou por três meses. E por fim, cancelaram. O que ele pode fazer para recuperar o dinheiro pago? Ô, Júlia. Que absurdo, doutor. Totalmente absurdo. Caramba. Olha só, o consumidor fez o que? Diligenciou. Entrou em contato com a empresa, o operador, e falou, olha só, fui furtado ou roubado, levaram meu aparelho celular, suspenda, cancela essa linha por gentileza. Tem o boletim de ocorrência, ou seja, tem a prova pré-constituída sobre aquilo que ele falou. A empresa continuou emitindo as cobranças, ela tá errada, já começou por aí. E você pagou por aquilo que não é devido, tá lá no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor que paga por aquilo que não é devido, paga indevidamente, tem direito à devolução desses valores corrigidos monetariamente, em dobro. Multiplica por dois aquilo que você pagou. Olha... Ok? Aí o STJ até fala, ah, mas aí tem que provar a má fé da empresa. Se você comprova que você entrou em contrato com a empresa, pediu pra cancelar, mostrou o boletim de ocorrência e a empresa continuou cobrando, pra mim isso aí tá mais claro, impossível de ser mais claro, que houve uma má fé da empresa de querer continuar recebendo. Lembrando que a gente fala sempre aqui, quando você vai pra uma empresa dessa de telefonia, você às vezes compra o celular, tem um plano de telefonia, tem um plano de internet e tem também a emissão de conta. Tudo isso, vários tipos de serviços são prestados e todos têm que ter a garantia de segurança ao consumidor de que isso não vai acontecer. Entendeu? Fiquem atentos quanto a isso aí. É, absurdo, né? Caramba, eu achei absurdo essa. Então entra lá pedindo já o dobro daquilo que você pagou. Junta os seus pagamentos, já pode procurar até o Juizado Especial Cível, ok? Ok, doutor, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada, muito bom ter aqui. Prazer enorme, mais uma vez aqui. Obrigada. E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, semana que vem. Tchau, tchau. Olha, a gente vai pro intervalo rapidinho, já já a gente volta pra falar sobre alienação parental. Sabe quando os pais são separados e um deles manipula o filho psicologicamente? Pois é, isso faz um grande mal pra criança e pode trazer resultados sérios. Um especialista vai falar sobre o assunto, não perde não. Tá bom? É rapidinho. Rodou a vinheta, participação dos amigos do Ronda. O vídeo de hoje foi enviado pela Caroline dos Santos, do bairro Felrosa. Ela é comerciante e está sofrendo com a ação de bandidos. Os criminosos estariam aproveitando pra agir à noite, porque a rua está completamente às escuras. Olha só o vídeo que ela mandou pra gente. Vai lá, Carol. Gente, olha a situação aqui em Felrosa, Rua das Dálias. Tudo escuro. Já liguei várias vezes pra prefeitura, mas nada é feito. Ligamos ontem novamente, sem resposta. Falam que vão vir na semana que vem ainda. Toda semana eles falam a mesma coisa. E nós comerciantes ficam reféns de bandido, porque a noite ficou um breu aqui. Não tem como você sair pra rua. Se os bares todos estiverem abertos, tem um pouco de iluminação. Se não tiver, vamos dizer, em uma segunda-feira, você não vê uma alma viva na rua. E aqui, perto, próximo, tem uma escola. É, tá feio mesmo. Pelo vídeo, a gente já dá pra ver que tá bem escuro, né? E apesar da moradora citar a prefeitura, no caso, gente, a responsabilidade é da EDP. A concessionária disse que o bairro Felrosa tem um sistema que desliga a rede elétrica quando existe um furto de energia. Então, pra se ter ideia, nos meses de junho e julho, foram 12 acionamentos por causa dessas ligações clandestinas no bairro famoso Gato, sabe? Hoje, novamente, uma equipe será encaminhada ao local pra normalizar o serviço. A população que paga a energia corretamente pode acionar a EDP através do telefone 0800 721 0707. Então, vai ver que, nesse caso, ocorreu isso novamente, viu, Carol? Vai ver que alguém fez aí um gato, o sistema automaticamente caiu, ficou às escuras. Mas, como você enviou a mensagem pra gente, a gente acionou também a EDP, eles vão enviar uma equipe, tá bom? Olha, se você também tem alguma reclamação, anota o nosso WhatsApp e manda pra gente. Olha, o Ronda agora debate um assunto que, infelizmente, está presente em muitos lares brasileiros, a alienação parental. A alienação acontece quando o pai ou a mãe, que não vivem mais juntos, faz uma pressão psicológica, fala mal do outro pro filho. Mas o que muita gente não sabe é que isso pode trazer consequências graves para o futuro da criança. Veja quais são elas, na reportagem especial de Carol Laranja e Alvaro Pires. Há dois anos, esse homem luta pela guarda compartilhada do filho. Segundo ele, a ex-mulher não o deixa ter contato com o menino, que hoje tem sete anos de idade. Tá sendo difícil, porque eu nem pelo telefone estou conseguindo falar com ele mais, nem por redes sociais, porque ela cancelou todas, o WhatsApp, o Facebook, e ele não tem, então eu não consigo falar com ele, e eu fico assim muito pra baixo. Ainda segundo o empresário, a ex-mulher não superou o fim do relacionamento. E para puni-lo por isso, afastou o filho. Eu acho que o casamento terminou, mas filhos são pra sempre, né? E o meu filho e a gente são muito agarrados. E isso tem impedido um pouco de eu ter uma vida mais amiga, eu e ele, nós dois, passearmos, saímos. Nós tínhamos uma rotina, né? Sair, cinema, shopping, passear. E isso, no momento, tem me dificultado. Muitas vezes, durante o processo de separação, a parte mais afetada são os filhos, que sofrem com a ausência, com a mudança de rotina e com a alienação parental. Algumas pessoas não sabem ou não associam, mas a alienação parental também está ligada ao abuso psicológico e à violência familiar. A alienação parental é um processo, um resultado de uma manipulação do pai ou da mãe ou alguém próximo à família, amigos, quando coloca a criança contra um dos cônjuges ou uma das pessoas da família, né? Na verdade, essa manipulação vem com promessas de medo, hostilidade, coisas bem chulas, do tipo, seu pai não gosta de você, a sua mãe não gosta de você. Então, a criança acaba ficando naquele meio de caminho sem entender em quem que ela pode confiar. O que gera uma insegurança muito grande na criança, né? E nessa briga toda, muitos episódios podem marcar a vida da criança. No caso do empresário, ele já teve que envolver a polícia para conseguir pegar o menino. Na última audiência que teve, ficou combinado tudo direitinho. E eu buscava ele aos finais de semana, mas era uma batalha. Eu tinha que chamar a polícia com o meu filho, um carro de polícia. Isso, para mim, é muito humilhante para ele, porque é uma criança. Na verdade, quando há manipulação numa criança de 4 até 12 anos, há uma regressão da infância dela, sabe? Então, ela possivelmente vai fazer o xixi na cama, o que já tinha deixado de fazer há muito tempo. Já não dormia mais com alguém da família, ou com a mãe, ou com o pai, ou com a avó, ou com a avô. Precisa dormir de novo com essa pessoa de confiança dela, porque ela fica com medo do escuro, porque ela acha que tem monstro. Exatamente porque houve uma manipulação ali e gera uma criança insegura. E não só em relação ao pai ou a mãe, de confiança no pai ou na mãe, mas em relação a tudo. E aí isso reflete também na adolescência. O empresário disse que parou a vida pessoal e profissional para se dedicar a esse processo, que já está na justiça há anos. E ele não perde as esperanças de finalmente poder exercer o tão sonhado papel de pai. Ele é meu filho, né? Então, o casamento não deu certo, mas os filhos são para sempre. Me faz muita falta. Parece que arranca um pedaço da gente, porque a gente é pai. Entendeu? Eu acho que ninguém tem o direito de fazer isso com ninguém, né? É uma situação complicada, né? Eu estava aqui pensando, tem tanto filho aí sem pai, esse aí quer ser pai e está sendo privado desse direito. É uma situação muito complicada, né? Olha, pausa rapidinha no Honda. A seguir vocês vão ver o azar de uma jovem recém-habilitada. Ela acabou batendo, só que uma viatura da PM. Nós já voltamos. Olha, muitos adolescentes não veem a hora de completar 18 anos, tirar a habilitação e finalmente poder dirigir. Essa era exatamente o desejo dessa jovem aqui do LED, identificada como Carol. Ela fez todo esse processo. E essa semana, quando recebeu a carteira e foi pegar o carro pela primeira vez, acabou batendo o veículo. Mas quer o pior dessa história toda, gente? Ela bateu justamente uma viatura da polícia militar, que ainda tombou com o impacto do acidente. Olha, gente, que azar. Por sorte, ninguém se feriu. Carol tirou foto ainda, meio que fazendo pose ainda, né? Ela disse que acelerou ao invés de frear. Olha, realmente tá complicado, hein, minha amiga? E agora? Como é que vai ser? Da próxima vez, será que você vai dirigir de novo? As viaturas vão ser correndo. Vamos ligar a sirene, ó. Corre que lá vem Carol. Tá complicado. Tem que acalmar e fazer de novo o processo, né? Gente, vamos ver o que o pessoal tá comentando no Facebook. Você mandou seu recadinho? Olha que coisa linda. Júlia Gomes, meu beijo hoje vai pra Pérola, minha sobrinha. Manda beijos pra Alto Boa Vista. Beijos, Ronda. Um grande beijo pra essa menina linda e pra Alto Boa Vista também. Muito obrigada. Marcinha Brite, meu beijo vai pra minha família. É isso aí. Grande beijo pra família de Marcinha. Geliane Souza, um beijo pra minha família também. Ô, que família linda, meninada toda reunida. Maicon Véi, manda um beijo pra mim, pra minha irmã Nicole. Um grande beijo pros irmãos. Tem mais? Tem mais? Tem mais uma. Memes da Jasmile. Oi, manda um beijo pra mim, Jasmile. Um beijo, Jasmile. Ó, com a camisa do Flamengo. Ontem teve jogo, né? Graziele Souza, meu beijo vai pras minhas filhas Gabriela e Maria Clara fazendo pose aí pra tirar foto. Um grande beijo. Muito obrigada pela participação. Hoje eu vou mandar um beijo pro pessoal que assiste muito a gente em Guarapari. É o Colodete e a Odila do bairro Portal Clube, lá da Cidade Saúde. Muito obrigada por assistirem ao programa, pelo carinho. É isso aí. A gente fica por aqui. Se você quiser assistir o Ronda na internet, acessa lá tribunanline.com.br. Amanhã tem sexta-feira, hein? Combinado? Tamo aqui coladinho com o TN, viu? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.